Música Wellboy, o futurista, deveria tentar utilizar suas técnicas alienígenas para se tornar um dos meus campeões. Mas eu já tentei. Haha, venho lhe oferecer uma missão interessante. Helder. Derrotá-lo? Isso é loucura. Ele se tornou... sei lá, imortal. Não. Não ainda. Mas ele escraviza almas. Se apodera delas para se fortalecer. É questão de tempo até ele dominar tudo. Talvez eu possa juntar o meu clã e... Creio que você já adquiriu todos os poderes da Área 51. Agora você deve provar que sozinho está pronto para o que virá. Então... o que quer que eu faça? Ninguém pode parar um campeão da Death Fight. Exceto alguém com habilidades futurísticas. Suas habilidades. Que estão além da compreensão humana. Os seus passos irão confundi-lo em batalha. Acabe com ele. Paga-me um campeonato. Certo. Adotei um novo estilo do século XXII. Peguei umas variações. Não suficiente. Bem... Daniel... Esse poder vai consumir você. Então seu sangue será meu campo de batalha. lived with light, então até onde chegaram é meu campo. Tendo... Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Você não precisa disso Te espero no próximo Death Fight Tchau Tchau